Deus está me usando hoje para poder dizer a você que Ele vai enviar o Arcanjo Miguel, Ele já está enviando o Arcanjo Miguel para agir em teu favor e fazer arrebentar todas as correntes que te amarram, que te prendem ao sofrimento, fazer cair por terra toda a cadeia, toda a prisão que te prende ao sofrimento dando a você libertação de um casamento malogrado, dando a você libertação de uma família destruída, arruinada, dando a você libertação de uma doença dando a você libertação de um filho perdido no vício, dando a você libertação de todo o mal, toda a derrota que você viveu até hoje vai ser o seu testemunho de triunfo, de vitória, porque Deus está liberando você, libertando você e liberando você para sonhar, para viver o melhor da tua vida, para experimentar esta mão forte e poderosa do Altíssimo a enviar o Arcanjo Miguel e botar um ponto final nesse sofrimento na sua vida, assim como aconteceu aqui com o povo de Deus, assim como aconteceu com Paulo e Silas, Deus está fazendo acontecer na tua vida hoje o mesmo estrondo que aconteceu com o profeta Samuel, aconteceu com Paulo e Silas, por quê? porque Deus ele não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente aconteceu com o profeta Samuel, mais de mil anos atrás antes de acontecer com Paulo e Silas, e Deus repetiu a operação dele em tempos diferentes, mas nós cremos que Deus não muda e sabemos que este Deus que nós cremos não muda então Deus está libertando você hoje de todos os medos da sua vida para que você possa abrir a tua boca e cantar, mesmo em meio a batalha cantar Deus te liberta hoje do medo do fracasso, do medo da derrota Deus te liberta hoje do medo da falência Deus te liberta hoje do medo da morte por causa de uma doença Deus te liberta hoje do medo de perder um filho por causa do vício Deus te liberta hoje de todos os teus medos porque o contrário da fé é o medo e todo medo agora eu libero sobre a tua vida uma palavra poderosa todo medo agora caia por terra em nome de Jesus porque Deus é contigo Deus é contigo e nenhum mal vai acontecer na tua vida porque você é uma pessoa que leva a sério a tua fé você é uma pessoa fiel a Deus você é uma pessoa fiel a sua corrente você é uma pessoa que toma a santa ser e que tem salvação e se você ainda não é você se torna hoje esta pessoa que tem paz na vida uma pessoa que é inabalável na fé porque sabe que a fé é a vitória sobre o mundo é a vitória que vence todas as coisas e tenha certeza de uma coisa o anjo vai chegar o arcanjo Miguel vai chegar enviado por Deus para romper todas as cadeias todos os grilhões todos os males que prende você que escraviza você ao sofrimento aleluia o arcanjo Miguel é aquele que abala as estruturas do inferno é aquele que abala as estruturas das prisões e liberta você e liberta você em nome de Jesus eu não aceito depressão na sua vida eu não aceito doença na sua vida no seu corpo eu não aceito vício na sua casa meu irmão se você aceitou até hoje eu estou agora contagiando você por esta postura de rejeitar todo o mal e de aceitar na sua vida só a vontade de Deus aquilo que provém de Deus sofrimento nenhum te pertence nenhum te pertence em nome de Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto